A dica de hoje é para quem sofre muito de alergias respiratórias, né? Quem tem aquela rinite chata, ataques de sinusite, você vai poder ter um instrumento que pode te ajudar a melhorar essa condição no seu dia a dia. É o famoso neti pot. Eu não sei se vocês conhecem, também é conhecido aqui no Brasil como lota ou nasal pot. É um pote, uma jarrinha, assim, e é muito utilizado na cultura indiana, na cultura ayurvédica, para limpar as vias nasais. As vias nasais, as mucosas do nariz, funcionam como um filtro, né? Do ar que a gente respira para chegar limpinho no pulmão. E morando em grandes cidades com poluição, vivendo em lugares fechados, com ar-condicionado, pode acumular germes, bactérias, vírus e impurezas no nosso nariz. E o neti pot faz com que a gente consiga limpar, deixando o nariz bem limpinho, para a gente começar o dia respirando super bem. Quem puder experimentar essa maravilha, eu acho que vai gostar. Muita gente, quando vai usar pela primeira vez, como é água, você está colocando água por uma narina para sair pela outra, Muita gente, às vezes, engole água ou tem aquela sensação de afogamento, mas tem um truque para isso não acontecer. Muita gente também já teve problema com tímpano, porque quando você tenta assuar o nariz, pode mexer com o ouvido. Então, tem que ter um cuidado para utilizá-lo, mas vale muito a pena, principalmente para quem sofre dessas alergias respiratórias. E para usar o neti pot de uma maneira bem segura, a gente tem que colocar o queixo no peito, virar assim, virar a cabeça para o lado direito. E quando você estiver colocando a jarrinha, mantém o queixo bem próximo do peito, para não ter nenhum problema, nenhuma sensação de afogamento, nenhum problema com tímpano, para a água realmente entrar por uma narina e sair pela outra. E aí ela vai estar limpando todo tipo de germe, pólen, bactéria, vírus que está ali dentro e vai deixar suas vias respiratórias bem limpinhas. E você vai ter uma sensação maravilhosa. Vai sair muito. Esse é um instrumento milenar, ajuda muito a combater essas condições. A gente, aqui em casa, eu, meu marido, minha filha, a gente gosta de usar muito, principalmente para quando a gente está ficando resfriado, sabe? Quando o nariz começa, você começa a sentir que o nariz vai ficar entupido, ou que está começando a escorrer, né? Você usa o neti pot e é uma maravilha. É bom ter sempre perto da sua pasta de dente, que quando você for escovar o dente, você faz o uso dele. E aí a sua limpeza diária do nariz e da boca estão juntas e perfeitas. Então experimente, acho que você vai gostar. Mas ok. Vamos lá, hein? Tá bom. Tá bom. Se inscreva aqui no canal da Bela. Tem muita novidade vindo por aí, muita coisa boa por vir. Você não pode perder.